Queria mandar um abraço para a galera do canal aí, e olha o brinquedo que eu queria mostrar para vocês hoje, Mercedes CLA45 AMG, esse carro veio para cá para a gente fazer o envelopamento com troca de cor, no caso aqui a gente fez os detalhes em laranja e Black Piano, todas as outras peças foram feitas em Black Piano, aerofólio, difusor traseiro, essas aletas do para-choque, o foguetinho da Mercedes, é bem legal, olha o interior dele por dentro, então esse carro foi feito todos os detalhes em laranja, acompanhando as pinças de freio, frisos laterais, um detalhe no retrovisor, e ainda aqui na frente, esse detalhezinho aí, esse carro já possui a grade Pan-Americana, esse aí mais um projeto finalizado, projeto exclusivo aí, o carro ficou bem legal, e esse material, ele fica dando essa diferença de cor, né, de brilho, dependendo da iluminação, ele vai mudando de tom, de cinza, para o grafite, para o prata, é uma linha bem legal de material, é isso aí, pensou em customização, vem para cá, vem para a Cristi Car, e aí, vem para cá, Obrigado.